Falamos aqui da rua Jacalchoa, aqui nas proximidades da Casa Lotérica, aqui na cidade de Pedro II. Aqui, por exemplo, um dos lugares mais afetados, né? A gente vai pedir aqui que o Hugo mostre aqui as imagens, Hugo Nunes, com a reportagem aqui de Tony Lima, de um buraco que foi criado aí, causado aí pela força da chuva na madrugada de hoje. A chuva que caiu aqui na região de Pedro II, na madrugada de hoje, e causou alguns estragos, né? Aqui os motociclistas, os veículos que estão passando aqui pela rua Jacalchoa, estão podendo ver aqui como é que ficou a situação. A gente vai estar em alguns pontos aqui da cidade de Pedro II. Agora, nós estamos em outro ponto aqui da cidade de Pedro II, na realidade, bem na entrada da cidade de Pedro II. A entrada onde nós temos aqui o portal, para mostrarmos uma outra situação, bastante estrago aqui também, efeito da chuva da noite de hoje. Pedir aqui ao Hugo que mostre para a gente aqui, aqui esse local, onde dá acesso aqui, inclusive, à região aqui do Pimenta, né? Os moradores aqui dessa região ontem tiveram dificuldade em passar aqui, pelo visto, a situação vai piorar um pouco mais, porque as chuvas agora que estão começando, né? Então, nessa lateral, que é a nossa lateral direita aqui, para quem está saindo de Pedro II, realmente uma situação um pouco complicada, por conta das fortes chuvas. Daqui a pouquinho a gente já vai estar voltando também de outro local, trazendo imagens, para a gente mostrar aqui aos nossos internautas que nos acompanham nas redes sociais da Rádio Imperial FM. Não sei se os nossos internautas podem visualizar bem, ali tem uma água, lá no finalzinho ali, existe uma água, e essa água, ela passa exatamente por baixo aqui da parede. É como se fosse uma espécie de suspiro, né? E a preocupação dos moradores é que essa água, ela é um pouco baldeada, uma cor mais escura, e a preocupação dos moradores é que essa água possa estar vindo com terra, né? Com material que foi colocado. Mas a Defesa Civil garante que ela é dessa cor por conta exatamente do local onde ela está ali, né? Ali é um local que tem muito material de pissarra e tudo mais, e por isso que ela fica daquela cor. Foi feito um trabalho aqui recentemente, por uma empresa, e que esse trabalho é exatamente para poder deixar as pessoas mais tranquilas, né? Em relação a possível rompimento e tal. Na época havia uma preocupação dos moradores aqui da região que pudesse haver esse rompimento, Então foi feito esse trabalho, já mostramos aqui que foi colocado um material, foi feito o desmatamento aqui dessa região onde nós estamos aqui. Na época a gente veio aqui também e fez reportagem com o pessoal da Defesa Civil, com o pessoal do DENOX, enfim, mostramos o que foi realizado aqui. Então foi feito um desmatamento, foi colocado mais material aqui nessa região exatamente para dar uma reforçada na parede, para que não tenha essa preocupação de rompimento em relação à barragem aqui da barragem do Açú de Joana, na cidade de Pedro II. Nós falamos agora aqui da barragem do Cordeiro, aqui no bairro Cristo Rei, cidade de Pedro II Piauí. A gente voltou aqui novamente, depois de algum tempo, né? Houve aquele rompimento, como todos nós sabemos, no mês de março, né? Em que o rompimento dessa barragem aqui no bairro Cristo Rei, barragem do Cordeiro, desabrigou algumas famílias aqui nessa região onde as imagens estão sendo feitas agora aqui pelo Hugo, né? E aí, por conta dessa situação, a Prefeitura Municipal já está fazendo, inclusive, uma benfeitoria aqui, né? Exatamente no local onde houve o rompimento. E a gente voltou aqui para mostrar que, com a chuva de ontem, já bastante água aqui nessa região, né? Nesse exato momento, a água que acumula-se aqui na barragem, ela começa novamente a descer aqui, exatamente pelo local onde está sendo feito esse trabalho, pelo pessoal da Prefeitura Municipal. E aí, não sabemos como é que vai ficar. Mas, situação depois dessas chuvas, especialmente dessa chuva de ontem para hoje, né? A situação se complicou um pouco em alguns pontos da cidade, a chuva trouxe alguns estragos e a gente, da equipe da Rádio Imperial, está andando em alguns locais para mostrar um pouco, né? Como é que está essa situação. Nesse momento, falamos aqui da barragem do Cordeiro, no bairro Cristo Rei, na cidade de Pedro II Piauí. Realmente, no início da ladeira da comunidade Serra dos Matões, abriu-se uma cratera, né? Os veículos estão tendo uma certa dificuldade para poder chegar até a comunidade Serra dos Matões, por conta dessa situação. Realmente, uma situação um pouco complicada para quem mora aqui, para essa região, para quem vai para a Serra ou para quem está retornando da Serra dos Matões. Marcelo, como é que ficou aqui a situação, né? Como é que vocês da Defesa Civil estão vendo aqui essa situação em logo? Bom dia, é o seguinte, essa chuva que deu de ontem para hoje, foi a maior da história de Pedro II. Foi 160 milímetros. Foi maior do que aquela, até do rompimento da Laura Cordeiro, que acho que foi em torno de 130. Em março, né? Em março. E o primeiro momento que nós estamos fazendo isso aqui é só orientação do pessoal, porque está comprometido 40% do asfalto. Nós vamos mandar limpar isso aqui todinho, isolar aqui a parte, deixar só uma via, vamos pedir à população da Serra que evite descer ou subir, porque a Serra Rombaio Pedro II lá tem farmácia, tem tudo e quanto. Esse pessoal da RD20 não trazer o pessoal para a feira, porque quanto mais passar a carro aqui, mais piora a situação. Nós vamos botar a máquina da Prefeitura para fazer uma estrada aqui de lado, para poder encostar, porque não tem como encostar o maquinário pesado aqui na ladeira, né? Já foi feito um mapeamento por parte de vocês da Defesa Civil em relação aos estragos, não só aqui na Serra, que foi a situação mais complicada, mas em outras regiões também. Sim, desde seis horas na manhã que eu estou aí trabalhando. Teve ali um problema lá na rua, o Cid Smorão aqui, de lado da Pê do Ivo. Teve um probleminha lá na barragem, que só não tinha feito o curso do rio ali direitinho, tinha alagado um bocado de casa, mas mesmo assim ainda alagou. Teve uns mudos aí nas casas que caiu. E estamos a todo momento num ponto para ajudar a população. Até o que nós pudermos, é isso? Bom, Marcelo, em relação à barragem, por exemplo, agora há pouco a gente também esteve mostrando lá, inclusive a Prefeitura está fazendo esse trabalho lá de reconstrução da barragem do Cordeiro, na cidade de Pedro II, ali no Cristo Rei, com as chuvas já se aproximando aí, já chegando às chuvas. Como é que vai ficar o trabalho? Vai continuar? Como é que vai ser? Porque é o seguinte, ali não é reconstrução da barragem, ali é uma ponte com portas. É, o primeiro serviço lá, que é o concretamento embaixo, onde vai ficar, que a gente vai botar as manilhas, já está em torno de 90% feito, aí não vai ter problema de carregar, porque na hora que chega a água lá também ela passa, do jeito que passou lá, né? Só que foi grande essa chuva de ontem pra lá, foi 160 milímetros, por isso que deu esse probleminha. E eu estou até com um problema lá, que teve uma pessoa lá que fez, ali bem pertinho do Poço do Gavião, fez uma mini barragem e prejudicou. Eu vim saber dessas informações nessa semana, até notificar lá para tirar, que não pode, que ali não vai mais ir barreirar a água, ali é um leite de um rio que vai correr durante o inverno, né? O senhor falava, quando a gente acompanhava também ali um serviço que estava sendo feito na região do Açude, Joana, ali muitas pessoas até falavam que poderia haver rompimento, enfim. E foi feito um trabalho lá, contento e tal. A gente agora há pouco também esteve lá acompanhando, mostrando, né, como é que está a situação. Em relação a esse ano, aí já se aproximando a esse período chuvoso, perspectiva de muita chuva, o trabalho em relação lá é tranquilo, é seguro? É, porque naquele tempo que teve aquela história lá que poderia romper, nós trouxemos o pessoal do Denox, né, com os engenheiros, e eles garantiram pra nós que não tinha um perigo de roubimento de ir lá, não. Mas mesmo assim, creio que esse inverno, pelas previsões que está sendo, vai ser grande, a gente vai pedir a volta deles de novo pra dar algum maldo pra nós, né? A gente vai se preparar. Mas eu acho que ali o pessoal pode ficar tranquilo que não tem problema, não. A Defesa Civil vai estar acompanhando lá ainda. Acompanhando, acompanhando. Porque é assim, né, a gente sai de fogo pra entrar em desastre de chuva, né? É, o trabalho da Defesa Civil não para. Não para, não para, não para. Não estou lhe dizendo que desde seis horas da manhã que eu já estou na cidade aí, rodando os locais mais críticos. Foi determinação do prefeito, da primeira dama, que pediu isso aí pra mim. E a gente tem que estar 24 horas atuando, né? A gente vai pedir só isso aí que eu lhe pedi. Eu vou lhe pedir aqui de novo, sem enfatizar o pessoal lá na Imperial, que ela é ouvida de mal, ouvida e todo mundo escuta. Pedir pro pessoal deixar de transitar aqui, pelo menos esses dias. Até pedindo aí aos moradores aqui dessa região que evitem virem pra essa região aqui. Se você é da Serra dos Matões, continue na Serra dos Matões. E se você é de Pedro II e precisa vir à comunidade de Serra dos Matões, evitem esses dias. Porque nesse exato momento a equipe da Defesa Civil, o pessoal da Limpeza Pública também, vão estar limpando a via. E o pessoal da Defesa Civil vai estar fazendo aqui o trabalho, fazendo o trabalho em relação à recuperação da estrada aqui, a estrada de acesso à comunidade Serra dos Matões. Portanto, fica aí feito o alerta. Nós falamos agora aqui da rua Valdemar Martins, centro aqui de Pedro II do Piauí, mostrando aí a situação depois dessa chuva forte, na madrugada de hoje. Nós estamos aqui no bairro, na cidade, estamos no centro da cidade de Pedro II do Piauí, no Chafariz, inclusive esse Chafariz que nós estamos agora, o Chafariz Tomás Café, ele foi inaugurado em 1979 e já está desativado. Os moradores aqui relataram na nossa reportagem que foi roubada a bomba, enfim. Mas já tem um tempo que está desativado esse Chafariz. Aqui, o que aconteceu? Aqui o muro da lateral aqui do Chafariz, a gente vai pedir aqui as imagens do Hugo Nunes, para mostrar aqui esse local, exatamente aqui esse local, com a chuva que ela desce aqui, que ela vem aqui dessa outra rua aqui, e ela desce aqui, nessa parte aqui, onde nós estamos mostrando agora, e acabou que caindo também um muro aqui no Chafariz Tomás Café, aqui no centro da cidade de Pedro II, na rua de acesso aqui, que é a rua Valdemar Martins, no centro de Pedro II do Piauí. Logo mais à frente, a gente pode ir aqui mais um pouco, Hugo, é esse talhado, onde lá mais à frente tem a passagem do Rio Pirapora, estamos no acesso aqui, essa região também, o muro caiu, toda essa extensão aqui do muro, e esse é o acesso onde toda a água que vem das ruas, ela desce aqui, na lateral também dessa residência, vamos aqui mais um pouco aqui à frente, mostrar o local onde passa o Rio Pirapora. Pronto, aqui é uma espécie de abismo aqui, então, mais lá na frente, ali, é o local onde passa o Rio Pirapora, né? Então, aqui também o estrago foi bastante grande em relação às chuvas, os moradores relataram que também a água invadiu algumas residências aqui, é claro que como a cidade é alta, né? Poucos minutos depois, a água, ela vai escoando, vai descendo, mas que também causou aí um certo transtorno aos moradores aqui da região. Além da queda do muro, também a água invadiu algumas residências. Portanto, as imagens aqui, trazidas da Valdemar Martins, um chafariz onde o muro também caiu, por conta aí das fortes chuvas na região aqui da cidade de Pedro.